Rapaziada, tem como tu deixar um like e se inscrever no canal? Pô, isso ajuda muito a gente, cara. Vamos pra alguém que eu tava... Porra... Mano... Vamos lá. Eu sou muito ruim de nome, então vai ser difícil organizar as ideias aqui. Eu conheci o P1 Harmony há pouco tempo, né? E eu vou me restringir a chamar o grupo de P1 porque minha cabeça vai bugar, eu fico pensando no rapper PH1, Minha cabeça explode, mas vamos lá. O P1 Harmony, ele... Ele me surpreende, não é de hoje, né? Sem ser o último comeback deles de Dundum, que eu já falo sobre, o penúltimo, eu já tinha achado muito bom. Um ano atrás, aqui na live, a gente via todos os stages, então eu vi os stages do P1 Harmony e falava... Hum... Bom! Bom! Quando veio o Dundum, pô, é simplesmente uma das minhas músicas mais ouvidas aí dos últimos meses, pô. É muito bom, pô. E aqui tá um grupo que tem muito potencial. Eu... Eu tava estranhando a qualidade que o grupo tem nas coreografias, músicas, performances, álbuns, enfim. E aí eu até falei, pô, cara, não era pro P1 Harmony ser um pouquinho maior, não? Porque eles não são rookies. Eles já tão aí há um tempo. E aí é engraçado porque a gente tava vendo a música, o comeback japonês do E.T. e uma pessoa chegou aqui no chat, o tema, nosso mod tema, que é de todos os nossos vídeos do canal, ele falou, pô, até comentei já isso na live de hoje. Pô, eu vejo o P1 Harmony daqui a pouco tendo um crescimento bacana que nem o E.T. esteve. E eu espero que sim, mano. Espero que o P1 Harmony se torne um boy group aí dos mais falados, porque é bizarro. Eles têm muito o meu estilo. Muito o meu estilo. Eu devia dar uma parada assim pra ouvir um pouco mais a discografia, porque eu não conheço nada de side deles. Mas hoje é um grupo que me empolga nos seus comebacks. Me empolga bastante. O MV eu já tenho uma vibe, ele vai queimar a porra toda aí. Passou nos teasers. É muito hip hop. Eles estão muito bonitos nesse comeback. Esse cara é muito bonito. Caralho, que transição, mano. Legal. Quase boa. Essa é a tela verde. Não parece, né? Não parece, né? Caralho. Caralho, que vídeo bonito, né? Muita tela verde, mas tá muito bonito. dançando entre si e assim é muito legal. Caralho, que loucura. Aí estão dribados. Muita tela verde, mas tá muito bonito. Muita tela verde. Muita tela verde. Don't get up when you're falling back down, down, down Time to change it now Back down, tell you already back down We go steady, back down You don't know we're never gonna Back down, you don't know we're never gonna Back down, back down Don't worry, back down, you don't know we're never gonna Back down, back down Yeah Bom Ó Fortes opiniões, hein E eu tô muito curioso pra saber se vocês não concordam comigo Mas vamos lá Deixa eu acabar de me ver Eu gosto de rap Inclusive é uma das coisas que me conquistou no P1 Harmony Entretanto, mano, eles vão queimar de novo Seria engraçado Deu tudo certo? Não, vamos saber, né? Toma esse cliffhanger, então Toma esse cliffhanger É isso Ah, vamos lá Eu gosto de... Eu gosto de hip hop E é uma das coisas que me conquistou no P1 Harmony Eu queria saber que pacto essa marca fez aqui com os grupos de K-pop Que eles tão aparecendo em todos os MVs Continuando, sem me perder muito Desde o MV do Kepler, eu vejo essa porra em todo lugar Continuando Cara Eu achei que o hip hop e o rap ficou muito bem feito nessa música Mas eu acho que dois últimos três comebacks Contando com esse, né? Esse, Dundum E já esqueci o nome do último Do que veio antes de Dundum Eu acho que essa é a música com menos capacidade De pegar uma rapaziada de fora do público Tá legal? De fora do próprio público Porque o refrão não é tão cat Quanto as outras músicas, sabe? Nas outras músicas a gente tinha uma música muito cativante Que mostrava muito desse lado Que eu gostei nessa música aqui Nessa Ele é muito visual Muito, muito rap E eu não acho que o refrão tenha sido tão forte, sabe? Me preocupa Mas eu acho que os meninos estão seguindo o caminho muito bem E tem as outras músicas do álbum, né? Que é muito legal Como o P1 Harmony promove todas as sides, né? Tipo, eles fazem um teaser pra tudo Eu acho que eu vou tentar ouvir Eu acho que vou É ótimo, né? Tentar Eu acho que vou tentar Eu acho que eu vou parar aqui depois Pra ouvir o álbum na live Porque realmente é um grupo que tá me chamando muita atenção Mas Pô Não é que eu não gostei dessa música Eu gostei menos que Dundum 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 Gostei menos que Dundum E a minha expectativa tá mais alta Eu achei um bom comeback Uma boa música Sabe? É só a sequência que tá me hypando muito Tipo Todo mundo é assim, né? Caralho, eu gostei muito dessa música Caralho, eu gostei mais dessa Porra, pra esse é o que eu esperava Eu esperava Caralho, mais Só que, não Gostei menos do que o último comeback E vocês? Vocês gostaram mais? Gostaram menos? Eu gostei mais do que Do It Like This Menos que Dundum Pô, eu gosto muito de Do It Like This Like This Pô, é excelente Desculpa, me perdi um pouco A semana toda, menos segunda e sexta A gente faz lives ao vivo Lá na roxinha Então, pô, se inscreve Dá uma passada lá Que a gente se esforça muito aqui com o canal Pra que você conheça o nosso trabalho Tamo junto, mano Tchau, tchau 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 Tchau